Hoje ele se coloca de uma outra forma, no pós 90, pós 89, pós 90, pós 93, uma conferência de Viena, que é a ideia de procurar entender isso de uma forma integrada. Então a questão que se coloca é qual é a dimensão de liberdade dentro do direito à educação. E aí a educação pensada tanto na educação em sentido amplo, por exemplo, o direito que eu tenho de estudar, eu vou lá na biblioteca Mário de Andrade, estudar, porque eu quero estudar para eu ter de escrever um artigo, põe e pede. São direitos fundamentais básicos, de liberdade. O direito de liberdade é o direito à educação, é uma dimensão do direito à educação. E aí a gente tem que entender que isso é diferente da ideia do direito à educação escolar, que é a ideia de, a educação escolar é aquele processo, eu sou meio educador, mas temos vários educadores que podem explicar melhor esse processo, mas a ideia de você oferecer um conjunto organizado de experiências, de práticas, de oportunidades, de conhecimentos para um determinado segmento, quer dizer, para todas as pessoas. E aí, por exemplo, como é que entra anteriormente se diferenciar? Olha, a educação escolar é o espaço da não liberdade. Aqui tem que aprender isso, aprender aquilo, viver isso e viver aquilo. Nós entendemos o direito humano à educação e incorpora a dimensão da liberdade como essencial. Tem que aprender, tem que vivenciar, tem que... Mas como é que faz isso exercer no seu direito à liberdade de aprender? O direito à liberdade de aprender dos estudantes, inclusive, e o direito à liberdade de ensinar dos professores. Acho que nessa chave, acho que a gente consegue entender e valorizar e encontrar um espaço muito interessante para a ideia da produção colaborativa que vai ser apresentada à tarde, é o exercício de uma compatibilização dessa dimensão, do dever do Estado, de oferecer essas oportunidades para todo mundo. mundo. E aí tem que ser o Estado mesmo, porque se não for Estado, uma sociedade desigual como a nossa, né? Algumas pessoas terão oportunidades e outras, e a grande maioria não, né? Mas, dentro desse dever, assegurar essa dimensão de liberdade. Olha, eu quero produzir o conhecimento também, né? Que eu pretendo exercer, que eu pretendo distribuir nessa escola, né? E aí, todo o debate sobre a escola, sobre a sala de aula, como isso é um espaço de produção de conhecimento, né? Que aí tá, volto lá, tá na dimensão da adaptabilidade. O direito humano à educação realizado pelo Estado, inclusive, ele só é aceitável se for aberto para adaptação àquela preocupação. E aí, quando a gente fala do contexto, não tô falando do contexto geral, tô falando do contexto da cabeça daquele estudante que, né? Que tem que aprender, daquele professor que tem o seu projeto turístico-pedagógico. Então, acho que essa, acho que a gente pode avançar durante o curso também nessa, nessa reflexão que aqui, acho que pra gente, aqui na Sua Educativa, essa, essa interação, né? Nesse curso que a gente conseguiu construir com a Wikipédia, a Fundesco, acho que traz também essa, essa reflexão, né? Acho que é bastante, bastante interessante. E só um comentário sobre a coisa da gestão. A Michelle coloca, pensa um pouco o trabalho da Michelle, acho que tem uma dimensão interessante do uso das tecnologias, que às vezes a gente, eu queria até ouvir depois, mas é outra oportunidade, quem tem mais trabalho em escola, que é a ideia do uso das novas tecnologias, não nessa perspectiva positiva, né? Do aproveitamento da criatividade, de uma melhoria dos fluxos democráticos do sistema educacional, mas a gestão como controle. Acho que tem uma lógica muito mais forte, na minha, na nossa específica, do uso desse tipo de espaço, inclusive, sob o rótulo de colaborativos, em alguns casos, né? Como esquemas de controle. Olha, o professor tem que entrar no sistema aí, preencher o formulário tal, né? Nesses sistemas privados de ensino, inclusive, isso é muito comum, né? Que vem sendo adotado pelas, pelas redes de ensino, né? Tem que fazer um relatório tal, sobre tal coisa, o diretor... Tem uma conexão aí que vai até o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, os relatórios das escolas, o relatório do Pai Escolar, né? Acho que isso muda também uma dinâmica, né? Muda essa dinâmica de funcionamento das instituições. O que é que é que é que é a resolução? Eu posso, seu dia, me inscrito para o pessoal. Tá bom, então, Gustavo. Eu acho que vocês têm inscrição. Não, eu não, eu não, eu não. Aqui está todo mundo autorizado, autorizado é uma palavra. Na verdade, eu acho que tem várias questões sobre essa dimensão da acessibilidade e da adaptabilidade que o pessoal nos trouxe, de como você tem, como você enxerga o direito de aprender, a liberdade de aprender nesse espaço da escola hoje, como que se faz esse debate hoje, como que a tecnologia entra aí, que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa nos projetos de mídia e não impede mais especificamente, como tem toda uma noção sobre produção mesmo colaborativa de conhecimento que mexe muito com essa questão da autoria e da autoridade sobre o conhecimento, que eu acho que são duas coisas muito relacionadas. Vale refletir como algumas tecnologias, como a Michelle tinha colocado, algumas tecnologias são pensadas numa lógica de uma educação aberta, de uma educação mais colaborativa, de uma construção efetiva de conhecimento, de uma educação não bancária e, enfim, como tem outras tecnologias que não necessariamente, ou dependendo da forma como essa tecnologia chega, também não necessariamente a gente pensa nessa lógica, né? E aí eu estava, o relato que eu queria trazer especificamente era de uma formação, de uma formação que tem aqui em Renteeja, que da ação educativa estava dando em Minas, em BH, e toda a rede municipal lá tem, eles têm o programa computador por aluno, né? Todos eles têm e tal, mas a escola não tem banda larga, então a conexão que eles têm só permite que só a secretaria consegue acessar a internet e não tem um wi-fi na banda larga para todos os alunos, né? E aí, no fim das contas, o que acontecia, né? A dinâmica que se dava era alguns professores traziam lá o material pronto, um pdf, uma costinha de pdf, que era salvo em todos os computadores de todos os alunos, ou seja, no fim das contas, você só digitalizou, né? Mas você não aproveitou, vamos dizer, esse potencial de mexer um pouco com essa lógica, com essas estruturas, né? Que se pode fazer. Então, acho que tem uma dimensão do acesso, que é também um... Acho que a gente pode pensar como um direito habilitante, assim, não só um caso, né? Não só a educação como um direito habilitante, que te habilita a exercer os direitos, mas eu acho que tem um... Hoje em dia, o acesso às tecnologias pode ser considerado também nesse caso, né? E foi muito interessante, porque a professora... A própria professora conseguia fazer um ambiente, tinha uma professora que conseguia criar um ambiente offline pro que ela tava pretendendo fazer, instalar isso nas máquinas dos alunos e tal, mas era uma coisa que tava muito absurda, assim, então ficou... Nesse debate, o tema da formação ainda é esse, mas ela ficou assim... 20 minutos falando sobre isso antes de... De quão conformada ela tava com essa lógica, né? Antes de começar a formação, né? Mas acho que era isso, essa experiência. Eu só queria falar uma coisa que eu acho que a ditadura ainda não acabou. Eu acho que ainda fica a mídia com a compra de produtos, de querer fazer as cenas das coisas em prol de alguém. Eu acho que a gente tem que pegar e fazer, auxiliar esse lance da informática, pra fazer as pessoas serem mais livres, terem mais oportunidades e terem o seu acesso. Não se importar muito com o que veio, mas com aquilo que pode fazer. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri